Música Uma bebê nasceu dentro de uma rabeta que vinha da Vila Juquiri, comunidade ribeirinha, na zona rural de Mujú, nordeste do estado. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira, por volta das duas horas da manhã. A mãe, identificada como Andressa Andrade da Silva, de 30 anos, sentiu fortes contrações durante sua vinda para o hospital em Mujú. A amiga da família, identificada como Kátia, que conduzia a rabeta, foi quem trouxe a mãe até a cidade. A gente viemos de casa, saímos de lá, né? Aí ela falou que, antes de sair de casa, ela falou para mim que dava para ela chegar na cidade, né? Se dá mesmo lá de cidade. Quando chegou aqui, perto da ponte, bem em frente à igreja, ela disse que ela não dava conta, que ela já estava tendo neném. Aí já a gente pegamos, paramos bem na em frente à igreja, foi já que eu já fui sorte, já colocar a neném já em cima do peito dela, porque ela já tinha tido a criança, né? Porque eu vinha pilotando na rabeta. E chegou aqui, o Daniel foi, chamou os bombeiros, e os bombeiros vieram, cortaram o umbigo da criança, e nós fomos para lá, para o hospital. A bebê, que já recebeu o nome de Vitória, nasceu saudável e sem complicações. A criança e a mãe foram transportadas até o Hospital Divino para avaliação médica. O corpo de bombeiros de Muju foi quem prestou os primeiros socorros, assim que a rabeta chegou ao cais, na Benjamin Costã. Os bombeiros informaram ao portal Muju News que era por volta das 2 horas da manhã, quando eles foram acionados. Eles fizeram o corte do cordão umbilical e socorreram a mãe e o bebê até o Hospital Divino. Nós tivemos por volta da madrugada de hoje, às 2h30, um chamado de ocorrência para um trabalho de parto, uma partoriente que veio da comunidade Juquiri, às proximidades do rio Muju aqui. E no nosso deslocamento, ao deparar com a situação, e com êxito, conseguimos chegar a tempo. A vítima estava, a paciente, na verdade, estava em uma embarcação de difícil acesso para a gente, uma rabetinha, que conseguimos efetuar o nosso trabalho com êxito. Fizemos o corte do cordão umbilical, num local de difícil acesso, num local líquido, onde a criança estava em mínimas condições humanas. E lá nós entramos para auxiliá-la, aquela mãe, prestando a melhor e suficiente ato humano. Fizemos, trouxemos aquela criança, cortamos o cordão umbilical, conduzimos a mãe com segurança, retiramos ela do meio líquido, que estava numa embarcação, e lá levamos ela ao hospital com segurança. A criança chegou com vida, com saúde, e graças a Deus deu tudo certo. E mais um serviço a esta comunidade prestado com êxito e com carinho, a comunidade mojuense. A guarnição do corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência era composta pelo sargento J. Marcos, Cabo Delto e o soldado Edson.